Bom dia, vamos começar essa aula então. É a aula de número 69, nós estamos estudando a confissionalidade batista, né? Nós estamos estudando essa confissão de fé aqui pequenininha, confissão de fé de New Hampshire, em concordância, em harmonia com a confissão de fé batista de 1689. Essas são as confissões de fé que nós adotamos aqui na Igreja de Aliança do Calvário. Nós já estamos na aula de número 69, na semana passada nós conseguimos avançar o capítulo 1 de Romanos até o versículo 17. Hoje nós vamos falar, nós vamos fazer o pano de fundo para nós entendermos a doutrina da justificação. É mais ou menos assim, se nós tivéssemos aqui uma lousa branca e nós escrevêssemos com um pincel branco, não daria para enxergar nada do que está escrito, porque a lousa é branca e o pincel é branco. Agora, se nós tivermos aqui um quadro negro, se nós tivermos aqui um quadro preto e nós escrevermos com o pincel branco, todo mundo vai poder ver o que a gente está escrevendo, por quê? Existe um contraste. Paulo, quando ele escreveu Romanos, ele pensou exatamente nisso, ele pensou exatamente nesse contraste e esse contraste ele é muito importante para nós entendermos como a gente prega o evangelho e como nós falamos sobre a salvação para as pessoas, por quê? Quem vai querer ser salvo ou quem vai ficar preocupado com a salvação se aparentemente está tudo bem? Se aparentemente está tudo certo? Por que eu vou me preocupar em tomar remédio se eu não estou doente? Por que eu vou me preocupar em fazer uma cirurgia se eu não tenho um caso grave que necessita de uma intervenção cirúrgica? Por que eu vou me preocupar em ser salvo de um afogamento se eu não estou nem nadando? Então o que o apóstolo Paulo faz aqui depois dessa introdução do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, ele vai mostrar a pecaminosidade dos gentios. Ele vai mostrar que todos aqueles povos que não são judeus, eles são pecadores. E por que ele precisa provar isso? Porque uma das coisas que todo ser humano faz de melhor é negar, Heitor. Não, foi eu não. Já estava assim quando eu cheguei aqui. Eu não mexi nisso, não. Não fui eu que fiz isso aqui, não. Ah, foi aquela pessoa. Não, mas a culpa não foi só minha. Não é assim? Não é assim a maioria das vezes que acontece? A culpa nunca é nossa. Não fomos nós que erramos, não fomos nós que fizemos. Já estava ruim desse jeito aqui quando eu cheguei, eu só continuei. Então Paulo, ele usa aqui a sabedoria do Antigo Testamento, nós vamos ver aqui que ele usa muito o Antigo Testamento, para mostrar que todos aqueles que não são judeus, quem são eles da época de Paulo? Os gregos, os persas, os romanos, os árabes, todos os outros povos, os europeus, todos os outros povos conhecidos da época de Paulo, eles eram legalmente culpados. E isso aqui é importantíssimo, porque esse pano de fundo para mostrar que eles são culpados faz aparecer depois o que é salvação. O que que acontece? Ele mostra isso no capítulo 1 com relação aos gentios, no capítulo 2 ele vai falar assim, ó, vem cá judeu, você tem culpa no cartório também. Vem cá judeu, você está devendo. Porque o judeu então, aí que o judeu não acreditava que era pecador mesmo. Mas imagina só, Francisco, por que que o judeu não achava que ele era pecador? Eu sou descendente de Abraão. Eu tenho a lei de Moisés. Na minha família eu posso dizer que tem Jacó e Isaac. Não, 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 pera aí. Eu sou do mesmo povo de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Culpa? Não. Culpa tem esses romandos depravados. Culpa tem esses ímpios grego. E é mais ou menos assim que muitos crentes atualmente agem. Ei, que isso? Eu venho de família cristã, meu avô era pastor, a minha mãe é mulher de Deus. É verdade. Mas Deus tem filhos. Deus não tem bisnetos e Deus não tem netos. Se a sua mãe é filha de Deus, você tem que ser filho de Deus também. Se o seu avô era homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus também. Deus só tem filhos, ele não tem netos nem bisnetos. Então aqui Paulo vai desconstruir duas visões muito importantes na época dele. A da negação de sermos pecadores. Irmãos, não pensa nisso. Eu quero trazer e deixar essa aula hoje bem prática. Não pensa que isso era coisa da época do apóstolo Paulo. Pecado. Você vê essa palavra escrita nos jornais? Você vê essa palavra falada nos programas de televisão? Você vê essa palavra comentada nos meios de comunicação? Não. Essa palavra foi varrida dos meios de comunicação. Ela foi varrida das conversas. E de muitas igrejas, né, Heitor? Porque não é pecado. Existem igrejas por aí que não cometeu um pecado. Você teve uma falha, uma falta, um deslize. Não, irmãos. Nós temos que chamar as coisas com o nome que a Bíblia chama a elas. Nós não podemos tentar atenuar, diminuir o peso dessas coisas. Por isso, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos, Paulo se dedica a fazer esse quadro negro. Paulo se dedica a colocar aqui atrás de nós uma lousa bem escura. E vocês vão perceber à medida que nós lermos o texto e formos interpretando pouco a pouco que Paulo, ele não poupa adjetivos, ele não poupa comentários para falar com relação ao pecado. Irmãos, o pecado, ele foi a pior desgraça que aconteceu na Terra. A pior desgraça que aconteceu no mundo não foi o holocausto dos judeus, morrendo seis milhões de judeus. Não foi a inquisição católica. A pior coisa que já aconteceu nesse mundo não foi o tsunami lá da Indonésia. A pior coisa que já aconteceu nesse mundo não foram as várias erupções vulcânicas que soterraram cidades inteiras. A pior coisa que aconteceu nesse mundo não são eventos nem fatos naturais. A pior coisa que aconteceu nesse mundo é o pecado. E ele nasce daqui de dentro. Nós não pecamos porque as pessoas erram conosco. Nós não pecamos porque nós não tivemos a chance. Nós não pecamos porque alguém não nos reconheceu. Nós não pecamos porque falharam conosco. O Senhor Jesus, para deixar isso bem claro, ele fala assim, porque do coração do homem procedem os maus desígnios. Do coração do homem. O pecado, ele tem uma fonte. E essa fonte jorra do coração do homem. Essa fonte jorra de dentro de nós. Não é o que é externo que nos contamina. O que nos contamina é a nossa vontade. Que ela está depravada. Que ela está sem forma. Ela perdeu o alvo. Ela perdeu a santidade original dela. Esse é o grande ponto. Esse é o grande enfoque que nós temos que dar. É com relação ao pecado. Não são as pessoas que falam conosco. Não é culpa das outras pessoas. É culpa nossa. É em nós que nós devemos procurar a falha. É em nós que nós devemos procurar o erro. É em nós que nós devemos procurar a falta. Existiu um puritano chamado Ralph Venning. Ralph Venning, ele viveu na época daquele grande surto de peste negra, de peste bubônica na Inglaterra. Esse puritano, então, ele aproveitou e viu aquela praga. E não era coronavírus, não, meus irmãos. A peste negra, ela matava de 70% a 80% das pessoas que contraíram. Era mortal mesmo. Você não sobreviveria com grande probabilidade. A pessoa que pegasse não ficaria vivo. Ele usou a peste negra. Ele usou essa epidemia generalizada que aconteceu na Europa. E ele falou assim, existe uma praga pior do que é essa. Existe uma praga que não mata 70%, que não mata 80%. Existe uma praga que sem o antídoto, ela mata 100% das pessoas. Então, ele escreveu um livro chamado A Praga das Pragas. O pecado. E aí ele explica nesse livro sobre a pecaminosidade do pecado. O que ele quer significar com isso? Que o pecado, ele alastra. O pecado, ele tem a característica, ele tem a propriedade de ser igual um câncer. Ele pega um tecido saudável do corpo e ele prolifera. Ele cresce. Ele aumenta. Ele vai comendo tudo que está em volta e ele destrói. Então, o grande inimigo que nós temos que lutar é o pecado. O grande inimigo que nós temos que combater é o pecado. Esses dias pra trás, eu tava conversando com o Flávio, meu filhinho, cinco anos. E eu falei, filho, qual que é o seu maior inimigo? Aí, na hora, ele respondeu, como filho de crente, o diabo. O diabo? Meu maior inimigo é o diabo. Eu falei, não, filho. Seu maior inimigo, vem cá. Olha no espelho. É esse rapazinho aí, ó. Seu maior inimigo é você mesmo. O nosso maior inimigo não é o diabo. O diabo tá furioso. Se você não pecar, ele não tem poder nenhum contra a sua vida. Lembra só da história de Jó. Jó, ele era um homem que foi fustigado e Deus deu liberdade pra Satanás tocá-lo. Tirou a vida dele? Jó se perdeu? Jó foi condenado? De jeito nenhum. Então, nós temos que ter em mente essa construção bíblica de que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, pecaminosos. Jesus. Esse é o nosso inimigo. É contra ele que a gente tem que lutar. Porque senão a gente vai combater dando soco no ar. A gente vai achar que a culpa é das outras pessoas, é de quem não me entende. A gente vai achar que a culpa é do diabo. Coitado do diabo, gente. Ele tá levando culpa de tanta coisa aí que a culpa não é dele, tadinho. O diabo tá até chorando, coitado. Ele tá até triste. Que põe muita culpa em cima dele. Tá precisando fazer terapia. Tá se sentindo muito culpado. Baixa estima. Situação terrível. Crise de vitimização no diabo. Não. A culpa não é dele. Ele tenta. Ele sugere. Ele não pega a nossa mão e coloca ela no pecado. Ele não pega o nosso pensamento e o coloca no pecado. Ele apresenta. Então, o grande problema somos nós. E vamos falar dos gentios primeiro. Vai em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Tudo isso o apóstolo Paulo faz, porque senão não adianta falar de salvação. Se ele não mostrar que nós estamos perdidos, não adianta falar de salvação. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver. Vamos ler até o versículo 21. Olha só que importante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Segura aí. Vamos explicando. Não, vamos ler tudo. E depois a gente volta nos pontos importantes. 19. Por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles? Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Até aqui. Nesse texto do 18 até o 21 que nós lemos, o grande tema aqui desse ensino é que apesar dos gentios, apesar de todos os povos que não são judeus, eles terem a revelação geral que existe um Deus na natureza, apesar de eles saberem pelas coisas que estão criadas que existe um Deus e que existem padrões morais que nós devemos seguir, esses gentios, eles não quiseram seguir esses padrões. Eles foram contra a sua consciência. Eles foram contra aquilo que eles sabem ser natural, que eles sabem ser correto e eles abandonaram toda essa obediência que eles sabem que é correto. Aqui, nós temos um ensino muito importante, que é o ensino da doutrina da revelação geral. Por que que Deus pode condenar todos os seres humanos? Por que que todos os seres humanos são passíveis da pena de morte eterna? Por que todos os seres humanos, essa é uma característica inata, essa é uma característica que vem conosco, ela vem no pacote, a gente não precisa desenvolver ela. Todos os seres humanos nascem com a consciência de que existe algo maior do que elas e elas nascem, nós nascemos com a consciência de quando nós falhamos. Irmãos, prestem atenção. Mesmo antes de nós sermos crentes, mesmo antes de nós conhecermos muitas coisas com relação à palavra de Deus, que é a revelação especial, que ela sim pode nos salvar, pela revelação geral, pelas coisas que estão criadas, nós sabemos que existe um Deus. O pensamento ateu, o pensamento de negar Deus, é um pensamento que ele exige muito mais esforço, ele exige muito mais disposição do que você simplesmente acreditar que existe um Deus. É muito mais difícil você lutar contra o pensamento coerente, simples, de que existe um Deus. É muito mais difícil você fazer isso. Por quê? Porque você tem que negar várias coisas que estão estampadas na natureza. Você precisa negar várias coisas que claramente aparecem para nós todos os dias. Você precisa negar a beleza do mundo. Tem que negar a beleza. Porque beleza não é acidente. Beleza é planejamento. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. A sua casa, sem querer, por acidente, um mês depois de você não passar aspirador, pano, de você não passar vassoura, ela está limpinha, brilhando e cheirando o pinho sol. Não está. Não está, não. Vai estar parecendo que estão demônios lá, a Maria Mulamba, lá sujando tudo. Está horroroso. Beleza não é espontâneo. Beleza é trabalhada. As irmãs que estão aqui. Você acorda. Aí você vem para a igreja com o rosto exatamente do jeito que você acordou. Não dá, né? A cara lavada não dá muito certo. Tem que passar ali algumas coisas para melhorar os atributos que Deus já deu. Precisa ter um cuidado. O cabelo é a mesma coisa. O mundo é a mesma coisa. Eles fizeram um experimento. Há muitos anos atrás, a Ford, ela construiu uma cidade lá na Amazônia. Na época do boom da borracha, na época do boom do látex, a Ford, ela veio para o Brasil, ela comprou uma área gigante na Amazônia e ela construiu uma cidade do zero. Chama Fordlândia. Está construída, está lá até hoje. Eles abandonaram essa cidade depois que eles descobriram a borracha sintética. Essa cidade ficou abandonada lá. Mas essa cidade, ela está lá. Foi construída com coisas boas, mas ela não tem manutenção. Se você procurar depois imagens de como está essa cidade hoje, árvores cresceram no meio das casas, no meio dos galpões, dos barracões que eles fizeram, está todo tomado por vegetação, animais, aranhas. Porque foi deixado sem manutenção. Foi deixado sem cuidado. Esse mundo aqui, por ele ser belo, e por nós termos tantas coisas belas nesse mundo, ele mostra que alguém fez esse mundo, alguém pintou essa pintura e alguém cuida dessa pintura. As duas doutrinas, a doutrina da criação e a doutrina da preservação, elas são mostradas para nós todos os dias. Por que esse mundo não termina? Por que aquele vendaval que teve em Franca, ele não foi totalmente forte e ele não acabou com todas as coisas aqui? Por que as tragédias, as catástrofes naturais não nos engolem? Por causa da preservação de Deus, da ordem nesse universo. Por que um asteroide, ele não vem na Terra e bate aqui? Porque se a gente for seguir a teoria evolucionista, se nós formos seguir essa teoria, qualquer coisa pode acontecer em qualquer situação. Por que um asteroide não bateu aqui ainda? Por que, sei lá, igual numa mesa de bilhar? Por que Marte não deu uma grisada com a Terra e explodiu tudo isso daqui? Ah, não, mas não é bem assim. Não, não, é verdade. Se nós vivemos aí em bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias, por que que só esse mundo é viável para ter vida? Por que que só esse mundo reúne as condições necessárias para que todas as proteínas e aminoácidos, eles se encaixem e a vida floresça aqui perfeitamente? Em nenhum outro local que nós já pesquisamos até hoje, fora da Terra, existe essa possibilidade. Ah, pastor, mas eles acharam água em Marte, grande coisa. Tem água em cometa, tem água em tanto lugar. Água não é vida. Da água não sai vida. A vida precisa haver uma condição específica, um ajuste muito fino, uma sintonia muito bem ajustada para que vida apareça. Tudo isso aponta para um Criador. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que a natureza, ela prova que existe um Criador. E aí, Deus faz o quê? Volta para o texto, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Foi o que eu falei. O ímpio, ele tem que fazer força para resistir. Essa palavra detém aqui, a melhor tradução dela do grego é resistir, é suprimir, é querer apagar. Essa é a melhor tradução dessa palavra. O ateu, ele tem que tentar apagar os vestígios de Deus na criação. Só que não tem jeito de fazer isso. Se você pegar uma pintura de Rembrandt, o Mestre das Luzes do Renascimento, se você pegar uma pintura de Leonardo da Vinci, a perfeição e a habilidade que ele tinha para pintar a musculatura humana, todas essas pinturas, todas essas obras de arte, elas apontam para o Criador delas. Se você pegar os quadros ou as pinturas, os afrescos de Michelangelo, e como ele era preciso nas proporções dele, nas habilidades dele, tudo aquilo ali aponta, isso aqui é de Michelangelo. Por que as pessoas hoje sabem, isso aqui é de Leonardo da Vinci, isso aqui é de Rembrandt, isso daqui é de Michelangelo, desses pintores? Porque eles têm traços característicos, eles têm o jeito de usar o pincel, eles têm a maneira de trabalhar com as cores. O nosso Portinari aqui, tadinho, nós estamos aqui do lado de Brodowski, o brasileiro Portinari, o Portinari, os quadros dele são conhecidos no mundo inteiro, porque ele inventou cores que só ele sabia fazer. existe uma cor chamada azul Portinari, que só ele sabe fazer. Ninguém mais conseguiu imitar essa cor. Existe um jeito que ele coloca nas pinturas dele, se você for aqui em Brodowski, ou for em Batatais, você vai ver, ele consegue fazer os olhos da pintura te seguir, parece até que tem um bicho ruim lá, te seguindo. Ele consegue fazer, por um efeito de luz, os olhos seguirem você em qualquer ponto da sala que você tiver. Essa é a marca de Portinari. Agora, vem cá. Deus, num planeta tão incrível como esse, olha, você tem que apagar o planeta Terra para não aparecer a Deus. Você tem que apagar a Lua, você tem que apagar o Sol, você tem que apagar as estrelas, porque está tudo muito marcado, está tudo muito claro ali. A criação, ela aponta que há um Criador. E aí, por isso que Paulo fala que a ira de Deus, a ira, a manifestação da raiva divina, a manifestação do julgamento divino, ele se revela. Por quê? Porque é evidente que existe um Criador, mas por causa da impiedade e perversão dos homens, eles querem tirar o Criador. Eles sabem que é verdade o Criador, mas eles preferem a injustiça ao invés da justiça do Criador. Vamos continuar o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. foi Deus que fez conhecido a todos nós. Se nós pegarmos um estudo comparado de todas as tribos, etnias, nações, todos os povos desse mundo, nós vamos perceber que todos os povos têm uma tendência natural a adorar alguma coisa. Seja a lua, o sol, as estrelas, animais fortes, poderosos, seja alguma outra divindade. O ser humano, ele precisa adorar. Está dentro de nós, no nosso DNA, na nossa constituição, não tem jeito de tirar daqui. Está aqui. Deus, ele deixou claro para nós que nós precisamos adorar a algo. Seja Deus, o Deus verdadeiro, seja as manifestações falsas. Olha o versículo 20. porque os atributos invisíveis de Deus, o poder, a sabedoria, o discernimento, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Está muito claro aqui. O apóstolo Paulo, ele faz o argumento aqui que todo mundo sabe. Existe um criador. Existe alguém que fez algo. Essa garrafinha de água aqui, ela estava lacrada. antes de eu abrir ela. Tem água aqui dentro. Eu vou acreditar que por causa de milhões e bilhões de anos, esse rótulo, ele foi escrito sem querer. E escrito sem querer faz sentido, porque eles conseguiram juntar as letras do jeito certinho para formar palavras. É o idioma que eu conheço. Tem água potável aqui dentro. Foi feito de garrafa plástica. Estava lacrada. E... Não, isso aqui apareceu. Isso aqui surgiu aqui. Eu não posso acreditar nisso. Alguém deve ter engarrafado essa água. Alguém escreveu esse rótulo. Alguém usou alguma ferramenta importante para fazer esse rótulo ser impresso. Essas cores, a tonalidade, a mensagem que isso aqui comunica, ela é muito importante. Ela não é uma mensagem aleatória. Isso aqui foi pensado. Tem inteligência para fazer essa garrafa d'água. O argumento do apóstolo Paulo é o mesmo aqui. O princípio do mundo, a organização desse mundo, o grau de ajuste desse mundo, ele é tão bom, ele é tão profundo, que ele mostra que alguém fez esse ajuste. Alguém criou essa informação. Alguém criou essas coisas. Fica clara. A criação de Deus, ela é clara. Mas olha o finalzinho do versículo 20. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aí Paulo não alivia aqui não. Paulo fala, esses homens que querem negar a existência de Deus, eles não têm desculpas. Eles não podem alegar que eu não sabia. Uma vez, um ateu estava debatendo com um cristão, um professor de biologia, e ele foi sendo tão confrontado pelo cristão, que foi mostrando pra ele tantas evidências da existência de Deus, que esse ateu falou assim, tá bom, tá bom. Eu concordo então. Mas eu não posso conhecer esse Deus. Então assim, vamos fazer o seguinte, naquele último dia, eu vou falar pra ele, o senhor não me deu provas suficientes que o senhor existia. Esse versículo aqui acaba com esse tipo de argumento. Nós somos indesculpáveis. Quando os homens ímpios, quando aqueles que desprezam a Deus, quando aqueles que vivem um ateísmo prático e nem se preocupam com Deus, chegarem diante do trono de Deus, eles não vão ter capacidade de zombar. Eles não vão ter capacidade de dizer, você não me mostrou que você existia. Eu não tinha dados nem provas suficientes. A Bíblia diz lá em Apocalipse que toda a boca ficará fechada. A Bíblia diz que esses homens, eles vão ficar tão espantados com a majestade de Deus, essas mulheres vão ficar tão espantadas com a majestade de Deus que elas vão pedir, que eles vão pedir para que os montes, para que as montanhas caiam sobre elas, para poder esconder essas pessoas da ira de Deus. Essas pessoas são indesculpáveis. Versículo 21. Por que elas são indesculpáveis? Porque, tendo conhecimento de Deus, Deus aqui, ele está argumentando uma coisa muito importante para nós. Toda vez que a gente for pregar para alguém, seja ele católico, espírita, macumbeiro, testemunho de Jeová, congregação cristã do Brasil, ímpio, ateu, demoniado, satanista, a gente sempre parte do pressuposto que essa pessoa sabe que existe Deus. A nossa argumentação do Evangelho, ela leva em conta essa verdade. existe um padrão e esse padrão está totalmente revelado na Escritura. Eles têm conhecimento de Deus. Não existe ninguém nessa terra que não tem conhecimento de Deus. Talvez eles não tenham conhecimento de Davi, Golias, Mateus, João, Atos, Coríntios, Romanos. Talvez eles não tenham conhecimento da palavra de Deus. Mas todos os seres humanos têm conhecimento que existe Deus. E é a partir disso que a gente prega o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles conhecem Deus, mas olha a continuação do versículo 21. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eles conhecem, viram que é daquele jeito, mas não querem obedecer, não querem seguir, não querem que seja assim, não querem que fosse diferente. É por isso que o Paul Washer, numa pregação dele, ele diz que se os homens, se os pecadores pudessem, eles subiriam no céu, arrancariam Deus do trono deles, dele, e eles se tornariam deuses. Porque os ímpios, os pecadores, odeiam que existe um Deus para quem eles vão precisar prestar contas. Nós não queremos isso por causa do nosso pecado. Então, eles não deram graças a Deus, não foram agradecidos, e nem quiseram dar a Deus a adoração que era merecida. Eles não quiseram fazer isso. pastor, mas, existem outras passagens na escritura que mostram que Deus se revelou claramente? Existe. Vai lá no Salmo 19, deixa aberto aí, vai no Salmo 19. Olha só o que o Salmo 19 fala no Antigo Testamento. Tão bonito. Esse Salmo fala da revelação geral, a natureza, a criação, e fala da revelação especial de Deus, a palavra de Deus. Olha o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu, o universo, um dia discursa outro dia. Davi chega a falar que porque tem manhã e noite, um dia depois do outro, ele faz um discurso. É como se ele fizesse uma pregação pro outro dia. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nem um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. cada cachoeira, cada pardal, cada canário cantando, cada rio correndo, cada onda do mar, cada uma dessas coisas. Não tem voz como nós temos voz, mas cada uma dessas coisas revela a criação de Deus. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele está falando aqui do caminho do sol no céu, iluminando perfeitamente a terra e a aquecendo. Principia, ele começa numa extremidade dos céus e até a outra vai. O seu percurso e nada refoja o seu calor. Isso aqui ele está usando, uma linguagem poética, Davi está usando para mostrar que toda a criação ela aponta para um criador. Ele está usando isso daqui para mostrar que todos os seres humanos em todos os lugares do mundo têm consciência que existe algo maior lá fora. Têm consciência que existe algo mais glorioso, mais santo lá fora. Nós não podemos negar isso. Teve um cientista muito famoso, o nome dele era Isaac Newton. Isaac Newton, ele disse com base na escritura que Deus tem dois grandes livros. Deus tem o livro da natureza pelo qual nós podemos conhecer as obras dele e Deus tem o livro da palavra de Deus que ele revela para nós como é o caminho da sua salvação. Talvez um dos maiores cientistas dos séculos passados reconhecendo que tanto a natureza quanto a escritura revelam quem é Deus. Vamos continuar agora. Por que os homens não se preocuparam em ter conhecimento de Deus? O que aconteceu com eles? Ah, pastor, nada. Eu posso viver minha vida sem Deus e tudo vai dar certo. Esse é o argumento ímpio. Esse é o argumento pecador. Não, eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não vou fazer nada de mal. Eu não quero reconhecer a Deus, mas eu sou uma pessoa boa. Eu pago minhas contas em dia. Eu respeito as pessoas. Será que é possível? Será que é possível nós sermos pecadores e nós permanecermos num estado que nós não vamos piorar? Que nós não vamos fazer coisas erradas? Lembra da pecaminosidade do pecado. Ele é igual um câncer. Ele vai comendo a parte saudável. A partir de agora, do versículo 21 para baixo, nós vamos ver o que acontece com as pessoas que dizem que não há Deus, que não se preocupam em obedecer a Deus, que rejeitam o conhecimento de Deus. elas pioram. Elas caem. Vamos lá. Versículo 21. A segunda parte. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que aconteceu? Eles usaram a razão, eles usaram a capacidade deles de ciência, a capacidade filosófica, a capacidade de argumentação e de raciocínio. Eles usaram todas essas coisas e eles se tornaram nulos. Quando a Bíblia fala aqui que eles se tornaram nulos, eles se tornaram bobos. Eles se tornaram tolos. Eles se tornaram um zero à esquerda. Não tem valor nenhum. Todo o conhecimento que esse mundo tem produzido, a parte de Deus, ele não tem valor nenhum. Eles se acham, o coração das pessoas que não reconhecem a Deus, ele se torna insensato. O que é uma pessoa insensata? Sem bom senso. Sem discernimento. Existem pessoas que, por causa de uma doença, elas não conseguem sentir calor, frio, nem dor. Elas têm as extremidades do corpo, é um problema dos nervos do corpo dessas pessoas, elas não conseguem sentir. se essas pessoas forem confiar nas mãos delas para sentir se algo está quente ou gelado, elas vão queimar a mão. Se elas confiarem nas mãos delas para ver se alguma coisa ela é ponte aguda ou se alguma coisa ela é redonda, lisa e pode ser pega, elas vão se ferir. Deus está usando aqui através do apóstolo Paulo esse mesmo tipo de linguagem para falar. Eles se tornaram insensíveis. Eles se tornaram insensatos. eles perderam o senso. Eles perderam o julgamento. Eles não conseguem mais ver o que é bom e o que é ruim. Eles não conseguem mais fazer isso. Versículo 22. Inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. Eles se acham sábios. Inculcar eles se julgam sábios. Mas na verdade eles são loucos. Gente, a nossa situação, a nossa sociedade ela está pirada desse jeito aqui. porque ela julga que um homem mais um homem podem viver bem em harmonia e que isso é casamento. A nossa sociedade julga que duas mulheres podem se unir e essas duas mulheres vão ser melhores mães para um filho ou uma filha do que um pai e uma mãe. Nós estamos nesse nível de insensateza aqui. Nós estamos nesse nível aqui de loucura. Nós estamos nesse nível aqui de perturbação. É esse o nível das coisas. mas tudo isso porque o pecado ele vai só decaindo. Ele vai só piorando. Continua. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves quadrúpteis e répteis a idolatria a todas as coisas que existem nesse mundo. Gente, é só nós olharmos aí os noticiários fazemos uma pesquisa rápida e você vai ver que existem mais de 300 milhões de deuses só na Índia. Adoram rato, adoram vaca, adoram boi, adoram jacaré. Eles adoram essas coisas todas como se fosse o Deus delas. Olha a insanidade dessas coisas. Tudo porque não quiseram reconhecer o único Deus verdadeiro. O homem precisa adorar alguma coisa. Se ele não adorar o Deus verdadeiro ele vai adorar o falso. 24. Por isso, aí Paulo agora vai fazer uma conclusão. porque eles viveram assim. Deus os entregou. Deus entregou tais homens a imundícia, sujeira, depravação, algo abominável pelas concupiscências do seu próprio coração. Aí, a vontade deles não era mais restringida. Aí agora eles têm liberdade de fazer tudo o que eles querem. Eles têm liberdade de correr e sentir e ter todas as sensações que eles desejam. O que vai acontecer? Mudaram a verdade de Deus em mim. Desculpa. Concupiscências do seu próprio coração. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Aí começa agora a cair na depravação moral e sexual. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente a mim? O pecado aqui, a escada para o inferno, ela está só descendo. O pecado está só piorando. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Algo infame é algo que você não pode nem falar, que você não pode nem dar notícia. Porque até as mulheres, quando ele fala até as mulheres é que chegou até nisso, a falta de pudor, a falta de vergonha. mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contraram a natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural aquele para o qual Deus criou os órgãos reprodutivos do homem e da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. O objetivo aqui é obter prazer. O objetivo e a justificativa aqui é que é bom. cometendo torpeza, algo torpe, vil, maldoso, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha onde que o negócio chega. Você começou lá. Ah, eu não posso saber se existe Deus. Olha todo esse movimento LGBT e sei lá mais o quê. Todo esse movimento ele vai indo pra isso. Ele vai descendo depois pra pedofilia, ele vai descendo depois pra necrofilia, ele vai descendo depois pra tudo qualquer tipo de bestialidade que o ser humano puder criar. Eu não estou dizendo que todas as pessoas nesse movimento vão praticar todas essas coisas, mas eu estou dizendo que elas têm potencial de chegar lá se Deus não segurar elas. Vamos daqui pra frente. Olha o 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Deus está entregando. Aqui a ideia é antes ele estava com a corda segurando, antes ele estava aqui puxando, ele estava aqui restringindo, não deixando. Chegou um ponto que Deus falou vai. Aí ele solta a corda. Aí ele deixa correr. Igual um touro bravo. Igual um cachorro bravo. Ele solta e deixa correr do jeito que as pessoas querem. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, condenável, uma inclinação agora que não tem mais freios. Não para mais. Pra quê? Pra praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Não é que tem inveja, são possuídos de inveja. Homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, que falam mal, caluniadores, aborrecidos de Deus. Sabe o que significa aborrecido de Deus? Eles são fartos, eles estão cansados de Deus, eles estão, olha, eu não aguento mais Deus, um aborrecido de Deus. Insolentes, não respeita nada, soberbos, presunçosos, inventores de males, aí começa a criar um pecado depois do outro. desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, perfídia, é deslealdade, traição, tá cheio, sem afeição natural, despreza o ser humano, e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, a gente sabe que haverá uma prestação de contas, todo mundo sabe, até os gentios. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, isso aqui é crime de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles não somente praticam, eles começam a querer que toda a sociedade vá no mesmo caminho deles também. Eles começam a querer que todas as pessoas e famílias sigam exatamente esse mesmo caminho. Meus irmãos, isso aqui é a mostra de onde o pecado pode chegar. agora vamos ver e os judeus e os religiosos, aqueles que tiveram a lei de Moisés, eles podem ser salvos por guardar a lei de Moisés? Eles podem ser salvos por serem descendência de Abraão? Capítulo 2, vamos lá no capítulo 2, versículo 1. Portanto, É indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Gente, isso aqui a gente não pode imaginar o poder que foi Paulo falar essa frase para os judeus da época dele. É por isso que os judeus quiseram matar ele quando ele voltou para Jerusalém. porque ele falou assim, do povo de Levi aí, povo de Benjamim, de Judá, quando vocês falam, vocês viram o que os gregos fazem? Vocês viram aquela imundícia dos romanos? Deus nos livre daquelas coisas. Paulo veio e falou assim, chefe, vem cá. Você é indesculpável, porque você pratica as mesmas coisas que eles praticam. Eles tinham uma ilusão de que eles poderiam pecar, de que eles poderiam fazer as coisas, mas como eles eram o povo eleito de Deus, para eles passava, para eles estava tudo certo. E isso aqui é um engano religioso muito grande que pode nos afetar, que pode afetar a nossa própria vida. Hoje? Ah, não, não, mas para o crente pode, para o crente está certo. Não, não está certo. Tem coisas que Deus estipulou na palavra dele que é pecado, e é pecado, e é pecado, e não tem conversa, não tem mudança com relação a isso. Olha o versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus, a condenação, é segunda verdade contra os que praticam tais coisas. Praticou essas coisas, não importa se é judeu ou se é ímpio, é condenação. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O argumento de Paulo aqui não tem jeito. Ele deu um nó aqui e apertou, igual na roça, às vezes, eles costumam falar um nó que não solta é um nó de porco. Você dá a ele, meu filho, acabou, não solta de jeito nenhum. Paulo deu esse nó aqui e falou, não vai fugir, não. Religioso, você não vai fugir de jeito nenhum. Você também é condenado. Vai no versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, você está tranquilo na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que você mesmo é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, e instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, comete? Abominas os ídolos e roubas os templos deles? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, aqui agora Paulo, ele assinou a sentença de morte dele, porque ele falou para os judeus simplesmente, não adianta nada vocês serem judeus e não amarem a Deus e não praticarem a palavra de Deus. Paulo, ele fez o quadro negro do pecado, mais preto que já existiu em toda a história. E ele mostrou que nenhum homem é suficiente para agradar a Deus. Nenhum homem é suficiente para ser completamente justo, para ser completamente santo. Os judeus que tinham todo esse conhecimento, Paulo fala, meu filho, você não pratica o que você conhece. Você que julga que os gentios estão errados, você envergonha o nome de Deus quando você pratica as mesmas coisas que os gentios praticam. Pastor, mas será que Paulo não pegou pesado demais? Será que Paulo não passou da conta que não? Para que ele foi fazer isso, irmãos? Se ele não faz isso e se ele não mostra para nós que nós estamos completamente pelados, que nós estamos completamente perdidos, quem vai se preocupar com a salvação? Quem vai se preocupar em correr para Deus e falar, Senhor, salva-me se não eu pereço, salva-me enquanto a gente continuar achando que está tudo certinho, ah, tá bom, Deus é camarada, faz vista grossa. Ele deixou bem claro aqui no começo do capítulo 1 que existe uma ira de Deus que se manifesta do céu. Ele deixou bem claro aqui que aqueles que praticam essas coisas são passíveis de morte. Ele deixou bem claro aqui qual é o juízo de Deus contra isso tudo. irmãos, Paulo, ele está querendo mostrar aqui a verdade de que não é possível nenhum de nós bater nas portas do céu e falar, abram-se para nós, queremos ser salvos, todos os homens são pecadores, todos os homens são maus. Veja só, deixa marcado aqui, nós vamos ler mais uma parte do capítulo 2, vá comigo no Salmo 24, Salmo de número 24. Veja só, versículo 3, Salmo 24, 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode ser salvo? Quem pode estar no lugar santo de Deus? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode entrar lá? O que é limpo de mãos, não pratica nada errado. puro de coração, não tem nenhum pensamento errado, que não entrega sua alma a falsidade, nunca mentiu, nem jura dolosamente, nem jura com engano, não trapaceia. Este, obterá do Senhor a bênção e a justiça, a justificação, a declaração de que você está livre da condenação de Deus e você pode entrar no céu por todos os seus méritos. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse texto aqui tem tudo a ver com salvação. Esse texto aqui está falando sobre salvação. Quem pode entrar no céu? Alguém que é totalmente justo. Isso aqui tem a ver com a doutrina que nós estamos estudando da justificação, uma exposição dessa doutrina em Romanos, é a nossa segunda parte no dia de hoje. Nós estamos vendo agora que são todos pecadores. Não existe ninguém que nunca pecou com o seu corpo ou com as suas ações. Não existe ninguém que seja totalmente puro de coração. Ninguém que não se entrega à mentira e ninguém que não trapaceia. É isso que ele está mostrando aqui. Só esse tipo de pessoa que não cometeu nenhum desses pecados pode entrar no céu. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esses homens que buscam a face do Deus de Jacó, eles podem dizer levantai. Quando eles falam levantai aqui, é aquela ideia medieval de levantar o portão do castelo. Então, abram as portas, levantem as portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos para que entre o rei da glória. Aqui Davi está falando o seguinte, o único que é puro, o único que é limpo de mãos, o único que não se entregou à falsidade, o único que nunca jurou de maneira enganosa é o rei da glória, é Jesus. Só ele pode entrar no céu por mérito. Só ele pode entrar no céu por merecimento. Nenhum de nós pode entrar lá. Nenhum de nós tem o direito, nenhum de nós tem o acesso ao céu. Só podemos entrar no céu pela misericórdia e a graça de Deus. Não tem jeito de entrar de nenhuma outra forma. Como que essa misericórdia e essa graça são manifestas para nós? Aquela outra parte da doutrina, a revelação especial. Pela revelação geral, o conhecimento da natureza, o conhecimento da criação, nós só sabemos que existe um Deus e nós só sabemos que nós somos condenados. Nós não podemos ser salvos. A nossa vida não pode mudar. Eu sei que existe algo maior lá fora, mas eu não posso ser salvo só por saber disso. Eu não posso ser salvo só por conhecer essas coisas. Eu preciso conhecer a justificação de Deus. A maneira de conhecer essa justificação é através da palavra de Deus. Por isso que só existe salvação em uma exclusiva, única pessoa na terra, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que ele falou João 14,6 Eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que só existe um Deus verdadeiro, um só caminho verdadeiro para esse Pai e esse caminho é Jesus Cristo que é revelado nas páginas da escritura e cuja verdade é manifestada na igreja cristã. Não tem jeito de ser salvo sendo hindu, budista, não tem jeito de ser salvo pertencendo a alguma seita que distorce as doutrinas fundamentais da fé cristã não tem jeito de ser salvo a não ser que nós creiamos nas verdades fundamentais e essa verdade aqui é fundamental da justificação pela fé não tem jeito de ser salvo. Agora dá para entender melhor por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado porque o mundo não aceitou a verdade é só você a verdade é só o seu caminho a Bíblia diz lá em João capítulo 1 veio para os seus mas os seus não receberam os próprios judeus olharam e falaram o que? é só você essa porta é tão estreita assim esse caminho é tão apertado assim os homens eles analisaram o evangelho julgaram ele difícil demais absurdo demais e fizeram o que? o rejeitaram é por isso que o nosso senhor foi crucificado é por isso que o verdadeiro cristianismo ele é perseguido de século em século de ano em ano ele é perseguido de década em década porque o mundo não pode aceitar um caminho tão exclusivo assim o mundo não pode aceitar uma verdade tão exclusiva assim pastor quer dizer então que pelo que o senhor está falando todos os outros estão errados e a verdade só é encontrada no cristianismo é nós podemos pegar todas as outras religiões do mundo e colocá-las num saco só chamado pagãos não conhecem a Deus e só o cristianismo revela o único Deus verdadeiro esse é o problema é por isso que esse evangelho tem que chegar em todas as terras é por isso que os homens precisam ouvir essa verdade porque sem essa verdade os homens não podem ser salvos pastor mas isso é justo e aquelas pessoas que nasceram na Austrália e nunca tiveram conhecimento de Deus e aqueles homens que nasceram lá no interior da África lá nas ilhas do Pacífico na Indonésia na Micronésia na Polinésia como é que faz? eles nunca ouviram Jesus eles vão ser condenados eles vão ser condenados pastor essa verdade é profunda ela é dura demais e os esquimós que não ouviram a palavra e o povo que mora lá na Sibéria eles precisam ouvir a palavra de Deus senão serão condenados pastor mas eles são eles são criatura de Deus Deus os criou criou mas se eles não ouviram o evangelho e se eles não obedeceram o evangelho eles estão perdidos porque que os apóstolos foram pregar o evangelho com toda força com toda intensidade logo depois do Pentecostes e logo depois da perseguição em Jerusalém porque eles sabiam que tinha pouco tempo que existiam pessoas que estavam morrendo e precisavam ouvir o evangelho porque que houve o grande impulso das missões mundiais no século 17 porque as pessoas voltaram para a Bíblia depois da reforma do século 16 entenderam de novo o evangelho entenderam que as pessoas estavam perdidas e começaram a fazer o que? andar por esse mundo inteiro e pregar a palavra porque se as pessoas não ouvirem o evangelho e não crerem elas serão condenadas vai comigo em Romanos capítulo 2 versículo 9 para nós encerrarmos a aula e vermos a perdição Romanos 2 9 olha só tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego gente isso aqui é mais claro do que isso tribulação e angústia condenação eterna virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal qualquer homem que peca qualquer homem que transgride a lei de Deus virá tribulação e virá angústia virá condenação está escrito qualquer um e vai vir primeiro no judeu porque o judeu conhecia mais ele tinha mais responsabilidade mas vai vir também no gentil então o índio lá no meio da selva ele não está desculpado porque ele não ouviu o evangelho se ele não ouvir ele vai morrer nos pecados dele ele vai morrer nos pecados dele e vai ser condenado versículo 10 glória glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego porque para com Deus não há acepção de pessoas esse aqui é um dos versículos mais mal interpretado na bíblia inteira Deus não faz acepção de pessoas é verdade ele não faz ele salva crianças velhos adultos homens mulheres de todos os tipos de cor de pele de todos os tipos de posição social de todos os tipos de países ele não faz acepção de pessoas esse versículo aqui ele não está dizendo que Deus não condena algumas pessoas e elege outras esse versículo aqui ele é totalmente mal interpretado porque esse versículo aqui não está dizendo como os nossos irmãos arminianos falam ah Deus ele dá uma chance para todo mundo não ele não dá não dá Deus não dá uma chance para todo mundo se você está aqui hoje está ouvindo essas palavras isso aqui é evangelho puro das escrituras de Deus para você ele está dando uma chance para você que talvez ele não deu para algum esquimó 200 anos atrás que talvez ele não deu para algum árabe na noite passada que talvez ele não deu para algum russo duas semanas atrás que talvez ele não deu para algum brasileiro há algum tempo atrás ele não dá todas as chances iguais para todas as pessoas isso não é justiça a justiça de Deus não funciona assim Deus ele está dizendo aqui glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem quem é capaz de praticar o bem quem é capaz de ser totalmente santo Moisés quem é capaz de ser totalmente justo ninguém ninguém está mais do que comprovado então ninguém vai ser salvo pela prática do bem também Paulo ele está usando um argumento aqui extremamente simples para mostrar o seguinte nós estamos perdidos nós estamos perdidos a menos que alguém venha e nos ajude nós estamos perdidos e aí ele conclui no versículo 11 dizendo porque para com Deus não há acepção de pessoas não há diferença Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido vai ser condenado o ímpio vai ser condenado o judeu vai ser condenado o gentil vai ser condenado o judeu vamos terminar isso aqui versículo 12 assim pois todos os que pecaram sem lei aqueles que pecaram sem conhecer a revelação especial de Deus o evangelho a palavra de Deus todos que pecaram sem lei sem lei perecerão não está escrito aqui todos os índios que pecaram por não conhecer a Deus vão entrar isso é universalismo é uma doutrina condenada pela Bíblia todos aqueles que pecaram sem conhecer a palavra de Deus a Bíblia diz que eles pecaram ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não praticá-la esse é um dos princípios fundamentais da nossa constituição brasileira ninguém pode dizer eu não conhecia a lei e aí por não conhecer a lei eu tenho desculpa de não praticar vem cá a nossa lei brasileira que é danada a nossa lei brasileira fala que ninguém vai ser desculpado de quebrar a lei falando eu não sabia ninguém se quebrou a lei vai ser julgado e vai ser condenado a lei de Deus que é muito mais perfeita e pura e que ele colocou os mandamentos dele dentro do nosso coração se quebrarmos nós vamos ser julgados perecerão e todos os que com lei os judeus quem conhecia a palavra quem com lei pecou mediante a lei serão julgados aqui agora Deus está levantando o sarrafo e Deus está mostrando aqui para os judeus vai ser pior para os judeus vai ser pior porque eles conheciam para o crente pecar e continuar no pecado e justificar o pecado era melhor que ele não tivesse nem conhecido a Deus Jesus ele falou isso de Judas ai desse homem porque era melhor que aquele que vai me trair nem tivesse nascido era melhor que ele nem existisse do que tendo vista eu andar sobre as águas tendo vista eu fazer milagres tendo vista eu pregar o evangelho me trair era melhor que ele nem tivesse nascido versículo 13 porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados para ser justo ele volta aqui para o tema da justificação para ser justo precisa praticar a lei no capítulo 3 aqui de Romanos na próxima aula nós vamos ver que ninguém conseguiu praticar a lei mas eu estou só antecipando aqui para mostrar que o padrão que Paulo coloca aqui é um padrão que nem gentil pode praticar e nem o melhor dos judeus pode praticar Davi Jeremias Isaías Moisés todos eles pecaram também 14 quando pois os gentios que não tem lei procedem por natureza de conformidade com a lei não tendo lei servem eles de lei para si mesmo estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos é lá que Deus vai penetrar dos homens de conformidade com o meu evangelho todos os homens serão julgados ele está dizendo aqui pastor mas esses versículos aqui para a gente terminar esses versículos não mostra que se os gentios eles obedecerem o que eles sabem que é verdade eles praticarem o que eles sabem que é correto eles não podem ser defendidos eles não podem ser justificados não esse versículo está dizendo aqui que quando os gentios praticam aquilo que eles sabem que está certo eles sentem a consciência aliviada quando eles praticam aquilo que eles sabem que está errado eles sentem a consciência pesada aqui Paulo não está dizendo que é possível nós sermos salvos sem conhecer a Deus ele está dizendo aqui simplesmente aquilo que acontece com todo mundo não devia ter falado nossa não devia ter ligado essa é a nossa consciência a nossa consciência nos julga a nossa consciência os nossos pensamentos eles funcionam como um primeiro tribunal aqui dentro da nossa mente do nosso coração mostrando se estamos certos ou errados agora vem cá é possível a consciência de qualquer pessoa nessa terra dizer que ela nunca errou não é possível é possível qualquer pessoa nessa terra falar que nunca falhou e nunca cometeu nenhum pecado não é por isso que ninguém pode ser salvo ninguém pode ser justificado sem a justificação de Cristo meus irmãos aula que vem nós vamos estudar o capítulo inteiro 3 aqui de Romanos até o versículo 31 e nós vamos aprender aqui como que Deus faz então esse milagre da salvação como que Deus pode salvar pessoas gentias tão perdidas e como que ele pode salvar judeus tão orgulhosos tão soberbos esse milagre é através da justificação em Cristo por isso que a gente não podia entrar nessa aula de jeito nenhum sem ter passado por essas outras situações aqui antes porque senão quando a gente escrevesse no quadro não ia brilhar tanto a tinta não ia aparecer tanto a bondade a luz e a graça que Deus faz amém inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no Youtube ricos conteúdos aulas de EBD exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas Curso de Teologia Confissional Batista Reformado Igreja Aliança do Calvário novo canal no Youtube inscreva-se